Bem, 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 o R7, bem, vai mandando assim Bem, o R7, bem, vai mandando assim Novinha faz a posição e meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim E de R7, pode convocar Aponta pra novinha mais safada do baile Que é dia de sarra, que é dia de sarra Faz a posição e meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim Bem, bem, o R7, bem, vai mandando assim Bem, o R7, bem, vai mandando assim Novinha faz a posição e meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim E de R7, pode convocar Aponta pra novinha mais safada do baile Que é dia de sarra, que é dia de sarra Faz a posição e meça, 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 ando em mim Meça, 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 ando em mim